ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Polícia incinera 50 toneladas de drogas apreendidas nos rios do Amazonas. Em lá abre ambulância e materiais hospitalares são incendiados na madrugada. Em autazes, indígenas fecham estrada em protesto por melhorias na saúde, educação e regulamentação de terras. Vigilantes prometem parar as atividades na próxima quarta-feira. Vítima avaliada em assalto reconhece suspeito do crime durante a apresentação na delegacia. FASC intensifica treinos para campeonato amazonense e Copa do Brasil. E ainda há tragédia no centro de treinamento do Flamengo, dois amazonenses escapam do incêndio. O Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Olá, boa tarde. Contratos milionários feitos no apagar das luzes na gestão do ex-governador Amazonino Mendes seguem em andamento. Eles vão ser analisados pela atual gestão e devem ser substituídos. Pelo menos 600 contratos ainda vigentes nem passaram por processo licitatório. Um desses contratos foi feito com a locadora Milênio, localizada no bairro Adrianópolis. Neste endereço, contudo, funciona uma outra empresa. A Milênio ganhou um contrato com dispensa de licitação para atender servidores da Secretaria Estadual de Educação. O contrato teve como objetivo a locação de 80 micro-ônibus com capacidade para 32 passageiros e 50 carros modelo van com capacidade para 16 pessoas. No total, o contrato rendeu milhões ao empresário Ivair Ferreira, dono da Milênio. A empresa contratada é a mesma que liberou vários equipamentos agrícolas que iam ser distribuídos no ano passado pelo governador Amazonino Mendes. A empresa ganhou uma licitação no valor de 18 milhões de reais para distribuição de motores agrícolas. A entrega foi suspensa pelo TRE. Mesmo após investigações do Tribunal Regional Eleitoral, Amazonino fechou o contrato com a empresa para a locação de centenas de veículos. Ivair Ferreira foi um dos três empresários que mais ganharam contratos com dispensa de licitação na gestão de Amazonino. Além da Milênio, outras empresas do grupo também foram beneficiadas. Ele atuou na CEPROR, CEDUC e também ADS. O líder do governo na Assembleia disse que esses contratos serão analisados e podem ser substituídos. Administrativamente, quando assumimos uma administração pública, nós temos que fazer análise de cada contrato e ver o que é benéfico e o que não é benéfico para a administração pública, para a questão econômica ou não. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que o contrato sem licitação era emergencial e que o mesmo se encerra no dia 27 de março. Após o término, será aberta uma licitação para a continuação do serviço. A nossa produção tentou contato com o empresário Ivair Ferreira, mas não tivemos resposta. E o governo federal paralisou todas as nomeações para cargos do segundo e terceiro escalões. Com isso, está vedada a nomeação do coronel reformado do Exército, Alfredo Menezes, para a chefia da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Menezes foi indicado ao posto em 8 de janeiro, mas não teve a nomeação confirmada no Diário Oficial. Sem comando, a Zona Franca fica sem o interlocutor dentro do Ministério da Economia, que prepara uma reforma tributária, acabando com incentivos, que são a base do modelo amazonense. E o Amazonas tem se destacado na produção nacional de café. Pela primeira vez, produtores conseguiram uma colheita acima da média nacional e, olha, isso chamou a atenção de uma das maiores indústrias de bebidas do país, que instalou uma fábrica aqui na capital. O café é uma das bebidas mais apreciadas pelos brasileiros. Do tradicional expresso, há novidades, como o afogato, ou os mais pedidos, como o caputino. Kevin não começa o dia sem tomar pelo menos uma xícara. Não tem como começar o dia sem café. O café, ele torna o dia mais produtivo. Nos próximos anos, o cafezinho do Manauara deve ser 100% produzido no Amazonas. Hoje, a produção local está concentrada em três municípios do sul do estado, mas ainda é pequena. O grão que abastece Manaus vem de outras regiões do país. 15 produtores rurais do município de Silves acreditaram na cafeicultura. Em 2016, eles escolheram a primeira safra, com 70 sacos por hectare. No ano seguinte, essa produção aumentou, foi para 91 sacos, bem a mais do que a média nacional. Este ano, eles escolhem o café plantado em 2018. E a expectativa é que a produtividade seja ainda maior. Esse café é desenvolvido na Embrapa, Rondônia, com clima quente, úmido, não tem problema de agrotóxico, 100% natural, não é orgânico. Mas é um café que não requer agrotóxico. E é nisso que essa indústria está de olho. Há um ano, em Manaus, produz 800 toneladas de café. Mas hoje, a matéria-prima ainda é importada de Rondônia e de outros estados. A ideia é comprar parte dessa produção, já que o maior volume, que é de Arábica, a gente não tem aqui no estado ainda. O sistema CEPRÓ, juntamente com a Embrapa, a FAPEAM, a Federação da Agricultura, estamos trabalhando de forma integrada para sensibilizar novos produtores e novos municípios a aderirem ao cultivo do café conilon. Mas os desafios são muitos. Atualmente, o café é cultivado em 850 hectares. A ideia é chegar a 10 municípios produtores. Silves é a referência. E logo, logo, tomar café com grãos produzidos aqui será ainda mais gostoso. A seguir, polícia incinera 5 toneladas de drogas apreendidas nos rios do Amazonas. É já já. Tchau, tchau.